Música Ganhou o pala de novo, Hortência saiu, arremessa a Hortência, cesta, 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 86, 86, 5, 4, 3, 2, 1, Série, 2, 2, 1, saiu, arremessa a Hortência, cesta, 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 cesta Sexta da Paula Foi bem servida, tomada Rego Oslandes, melhor pra Paula Sensacional que finta Vai embora sozinha, Paula 28, 26 Oh, look at you guys Goal, look at you guys Goal Goal, look at you guys Goal, look at you guys Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Corvésia, subiu, ganhou o maradinho! Regometal! Regometal!